Negado pedido de liberdade para torcedor acusado de agressão que resultou na morte de uma pessoa. De acordo com o Ministério Público, em novembro de 2015, os integrantes da torcida organizada do Fluminense iniciaram um tumulto e agrediram torcedores do Vasco da Gama antes do início do jogo entre os dois times. Durante a briga, um vascaíno acabou morto. Na denúncia, o Ministério Público destacou que os crimes foram cometidos por motivo torpe. Consistente em vingança e ódio reprimido entre os torcedores. No pedido de habeas corpus no STJ, a defesa de um dos presos alegou excesso de prazo na instrução criminal e solicitou que ele aguarde o julgamento em liberdade. Mas para o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, não foram verificados motivos que justifiquem a concessão da liminar. Ele destacou a complexidade do caso e que o pedido feito pela defesa se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que requer uma análise mais aprofundada durante a sessão de julgamento do colegiado. O ministro abriu prazo para manifestação do Ministério Público Federal. O caso seguirá o trâmite processual no STJ. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti